A Copa do Brasil chegou de vez O Brasileiro já ganhamos seis Lembra vocês, sou tricampeão mundial A Copa do Brasil chegou de vez E o Brasileiro já ganhamos seis Lembra vocês, sou tricampeão mundial A Copa do Brasil chegou de vez O Brasileiro já ganhamos seis Lembra vocês, sou tricampeão mundial